E aí família, tudo verde com vocês? Gente, hoje é dia de decisão, hein? Quem é aí tão ansioso? Me conte aqui nos comentários. Bom gente, tem informações que eu vou trazer aqui pra vocês, só lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootable, o aplicativo mais completo pra você ficar super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Lembrando que no OneFootable você não perde nada do que acontece, inclusive com o nosso verdão, né? Fases decisivas aí do Paulista, você vai acompanhar tudo no aplicativo do OneFootable que é totalmente gratuito. Você ainda pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. Belezinha? Bom, chegou no vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também. Tudo gratuito, não paga nada, ajuda demais aqui o vídeo a ser recomendado pra outros palmeirenses. Também o canal crescer e eu sempre estar aqui presente, trazendo informações pra vocês. Como eu falei no começo do vídeo, hoje é decisão, né? Eu sei que vocês querem saber da notícia boa, já vou falar aqui, mas hoje é decisão e tem algo que preocupa também, que são os desfaltos. O Abel vai ter uma preocupação a mais aí. É lógico que eu tenho certeza que o Abel já trabalhou pensando nas possibilidades que ele tem de colocar na defesa ali do Palmeiras, porque teremos a ausência do Everton, do Gomes e também tem o Luan que tá machucado ainda, né? Então são jogadores que vão desfocar o Kusevich também, que foi convocado, mas o Abel já tá pensando aí numa alternativa. Até acredito que ele vai usar... Ele até chegou a comentar que poderemos ter Jailson junto com o Murilo ali atrás e tal, igual ele fez num outro jogo. Vamos aguardar pra ver, né? Me preocupa porque, como eu falei em outros vídeos aqui pra vocês, são posições que a gente sente segurança. Quando a gente tem o Gomes ali atrás, a gente sente segurança. Sem o Gomes a gente já fica assim, né? Opa! Porque se a nossa defesa... Desculpa, se o nosso ataque não faz gols, mas a gente tem uma defesa sólida, que também não toma, então a gente, pô, tem uma esperança. Agora se você tem ali um ataque que faz... Tem 20 tentativas e não consegue, né, fazer o gol, porque nos últimos jogos o Palmeiras vem sendo assim, a gente chuta, 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 finaliza, mas a bola não entra. E aí a gente tem preocupação com a defesa, se a gente vai tomar ou não. Mas, gol, né? Mas vamos aguardar. Não estarei hoje no Allianz, mas vou fazer o pós-jogo aqui direto de casa. Então acabou o jogo. Vem aqui pro canal assistir o pós-jogo comigo, gente. Amo quando vocês interagem, deixo a opinião de vocês aqui. Vamos torcer pra que a gente passe. Ontem o São Paulo passou, até achei que ia ficar no meio do caminho pro São Bernardo, porque jogou muito o primeiro tempo, mas o São Paulo já está classificado, primeiro classificado. Vamos torcer pro Palmeiras passar hoje, né, pelo Ituano também e se classificar. Bom, vamos lá. Notícia boa aí que o torcedor tem certeza que quer ouvir. No momento queremos ouvir coisas boas. Estamos esperando ainda o Abel se pronunciar oficialmente, se fica ou não fica. Confesso pra vocês que essa demora está me incomodando um pouco, né, porque eu estou receiosa de que ele não fique. Mas, uma coisa boa, o Dudu ontem deu uma entrevista, conversou com o pessoal do nosso palestra, inclusive parabéns, o pessoal aí do canal, do nosso palestra, que conseguiu entrevistar o Dudu, né. Um grande feito pra mídia que está sempre batalhando e falando do Verdão. E conseguiram a entrevista, está bem bacana, ele falou muita coisa, mas eu queria trazer uma única informação boa, assim, que eu acho que... Não a única, mas a melhor, tá. Que é ele falar que ele tem vontade de se aposentar aqui no Palmeiras e que ele vai ficar mais uns 7 anos e eles estão já conversando para a renovação. O Dudu deixou muito claro que a renovação provavelmente venha. O Dudu tem um contrato com o Palmeiras até o final de 2023, podendo ser prorrogado, ele falou que quer jogar mais 7, 8 anos aqui no Palmeiras e se aposentar aqui. Então, eu acho que na cabeça do Dudu, o Dudu não pensa em sair do Palmeiras. Eu acho que realmente ele vai ficar aqui no Palmeiras até o final de quando ele não... Até ele não se aposentar, né. Até ele falar, opa, agora eu não quero mais jogar futebol. E o Dudu é um jogador importante. Eu acho que não tem ninguém aqui que não goste do Dudu, que é torcedor do Palmeiras e não goste. E eu queria deixar uma pergunta pra vocês com tudo isso. Se o Dudu ficar realmente até se aposentar aqui no Palmeiras, o Dudu entra como um dos principais ídolos aqui no Palmeiras. Eu sei que ídolo é uma palavra que é... Assim, é diferente pra alguns. Trata o Dudu como ídolos, outros não. Independente, cada um tem sua opinião, eu acho válido. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Se o Dudu se aposenta aqui, fica até... Ele vai se aposentar no futebol. O que você acha? Dudu vira um dos principais ídolos aí do Verdão? Então, deixe seu comentário. Quero saber notícia muito boa. Porque a gente sabe que pode contar com o Dudu mais anos aí pra frente. É lógico que a gente não quer só saber de renovação. Também a gente quer saber de contratações. Vou continuar cobrando. Porque, assim como eu falei no começo do vídeo que o Abel vai ter problemas, se o Abel tá tendo problemas agora, reta decisiva de Paulista, e se vier a acontecer num jogo importante da Libertadores? Se vier a acontecer num jogo importante da Copa do Brasil? Principalmente o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo. Então, tem tudo isso. Por isso que o Palmeiras precisa se mexer. E não contratar apenas o centroavante. Tem outras posições que o Palmeiras precisa. E está deixando muito claro nesse começo de ano aí. Tamo junto, família. Deixe seu comentário. Volto mais tarde aí pra trazer o pós-jogo pra vocês. Tomara que o Palmeiras passe. Avante palestra. Avante palestra. Deixe seu placar aqui embaixo.